De repente naveguei, como pirata da perna de pai No instante me encontrei, defendendo o jacaré no pantaná Em seguida eu vivi, uma história de amor ao luar Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente viajar Não vou voar, nada mais da imaginação E alimentar, um corpo, a mente e o coração Lindo a gente pode ser, tudo aquilo que a gente sonhar Se conhece o mundo inteiro, sem ao menos sair de um lugar Conhecemos as pessoas, ninguém existe entre o céu e o mar E numa lição de vida, aprender pra depois ensinar É bom voar, nada mais da imaginação E alimentar, um corpo, a mente e o coração É bom voar 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 É bom voar